Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar sobre cartão de crédito, limite desse cartão e, principalmente, como usar esse limite sem estourar o orçamento mensal. E aí, o que você tem feito? Tem feito mágicas para conseguir utilizar ou para você já estar muito mais fácil e tranquilo. Primeiramente, a gente já fez um vídeo aqui falando do que vem a ser esse limite. E é importante a gente observar que não é porque eu tenho um determinado limite no meu cartão que eu tenho que utilizar todo o valor dele no mês, perfeito? Então, a primeira forma da gente que a gente não estourar o nosso orçamento por conta do limite do cartão é não precisar usar o limite por inteiro, ok? Uma outra informação que nós temos que observar. O limite do cartão é simplesmente uma uma forma, um meio de pagamento. Ele não é a extensão do nosso salário. Então, muitas das vezes que eu acabo estourando o meu orçamento é porque eu enxergo e visualizo o cartão como um complemento de salário, o que na realidade não é. Então, você tem que, como um terceiro passo, definir o quanto você vai gastar todos os meses na modalidade cartão de crédito. Então, você vai olhar o seu orçamento, quanto que você ganha hoje, quais são os seus gastos que você já tem que honrar todos os meses, seja aluguel, seja conta de água, luz, telefone ou ainda prestação de algum financiamento e qual que é o valor que você vai destinar para utilizar com o cartão de crédito. Então, o cartão não é a despesa em si, ele só é o meio. Então, você tem que definir saber, antes de sair gastando, qual vai ser a finalidade do uso deste instrumento. Um outro ponto importante que a gente precisa observar é que, quando eu estabeleço isso, eu tenho que colocar um limite de uso e não o limite que vem lá no cartão. Vamos supor que eu tenho um limite de crédito de mil reais. Então, olhando o meu orçamento e não somente o orçamento do mês, eu dou uma preferência para olhar os próximos 12 meses, pelo menos, para eu olhar quanto que eu vou utilizar do cartão em valores. Então, pode ser que eu chegue ali na conclusão, tenho um limite de mil, o meu ganho mensal é dois mil reais, são dois mil reais, e eu defini que, tirando todas as contas que eu tenho que fazer, independente do cartão, eu vou utilizar desse limite até quinhentos reais. Assim, quando eu começar a observar que a minha fatura, antes de fechar, já está chegando próximo aos quinhentos reais, o que eu vou ter que fazer? Parar de utilizar o cartão. Deixa ele em casa, deixa reservado. Tudo bem? Uma outra forma que eu posso utilizar também é, antes de fazer qualquer compra, olhar no meu orçamento, principalmente aquelas compras 1 barra 10, 1 barra 15, que a parcela parece que é pequenininha, só que a gente vai sumando uma parcela aqui, outra parcela ali, outra parcela acolá. Então, sempre que eu faço alguma compra desta maneira, e mesmo que no mês não atinja aquele limite que eu coloquei, eu tenho que observar o quanto que eu já estou comprometendo os próximos meses. E com isso, eu, antes de fazer novas aquisições, principalmente de forma parcelada, eu já vou ter que tirar aquele consumo que eu já fiz, para reduzir o meu limite de gastos para os próximos meses. Ou seja, para que eu não precise estourar o meu orçamento, eu preciso fazer, sim, um planejamento adequado do uso deste cartão. Uma outra forma que eu posso também utilizar e me beneficiar, é quando, primeiramente, eu pego o recurso financeiro que eu recebo, quero comprar algum item, que tem, às vezes, um valor mais elevado, eu guardo o dinheiro, eu poupo todos os meses um valor para aquela finalidade. E quando eu for comprar aquele produto, eu posso, sim, fazer a opção da utilização do cartão. Continuo com o dinheiro reservado, pego esse valor para pagar as parcelas, e, com isso, o meu orçamento está tranquilo. Então, o que a gente precisa, efetivamente, para não estourar o orçamento? É saber o que eu estou comprando, quando eu estou comprando, se eu já tenho reservas para fazer frente àquele consumo, para que eu tenha a tranquilidade de não precisar usar recursos do meu ganho mensal para aquele consumo que eu gastei além do meu orçamento. Então, com planejamento, com atitudes, com pesquisas, reservas, é fundamental para você ter um equilíbrio no seu ganhar, no seu gastar, com a utilização do cartão, perfeito? E você, sabe utilizar o cartão sem estourar o seu orçamento? Está com alguma dificuldade nessa relação? Deixe nos comentários quais são os seus desafios, quais são as suas dificuldades, para que a gente possa trazer aqui outros vídeos com orientações, de preferência, casos práticos, para que você possa colocar aí no dia a dia e não tenha essa relação mais de difícil acesso ao cartão, e, pelo contrário, use essa ferramenta ao seu favor, aproveitando de todos os benefícios que ele tem e, com isso, dando uma tranquilidade para o seu orçamento, ok? Sabendo usar bem, mal nenhum lhe fará, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo, se inscreva, curta e até mais. Tchau, tchau!